Fala pessoal, beleza? Estou gravando aqui outro vídeo para vocês e antes de começar esse vídeo não se esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe para todos os seus amigos. Vamos começar mais um My Collection. É, meus amigos, eu sei que vocês gostam de visualizar o que eu tenho aqui na minha coleção. Isso é uma coisa que eu não escondo de ninguém, eu tenho orgulho de falar, algumas pessoas têm até meio receio, né, de falar isso. Eu sou, sim, cristão evangélico, tá? Frequento a igreja presbiteriana do Brasil, uma das igrejas mais tradicionais que tem aí, certo? E algumas pessoas ficam, né, sério, se você como cristão ouve heavy metal, isso é coisa do demônio, né? Então fica com essa situação, mas é aquela coisa, já ouviu aquele versículo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Algumas pessoas pensam que é só a primeira parte do versículo, né, tudo me é lícito? Posso fazer tudo o que eu quiser. Mas nem tudo me convém. Então, claro, tem algumas coisas que eu não ouço, que eu não acho interessante, mas tem muita coisa que eu ouço e eu quero apresentar para vocês uma banda de white metal, né? Eu falo assim, o termo white metal é meio complicado de falar, até porque essa banda é uma banda meio que de hard rock, podemos dizer, com letras, com temática gospel. Então, por isso que as pessoas falam white metal. Eu estou falando do Striper. Está aqui para vocês o Striper. Esse aqui é o primeiro CD desta banda americana, que é simplesmente maravilhosa. Para você que curte o bom som, para você que gosta de um bom hard rock e gosta da temática também cristã, está aqui Striper para vocês. Cara, que coisa maravilhosa. O vocalista Michael Switch, tá? Tem um vocal fantástico, é uma banda de dois irmãos, ok? Deixa eu ver se eu consigo achar melhor aqui. O Robert Switch, que é o baterista, e o Michael Switch, que é o guitarrista. Temos também o guitarrista Oxford e o baixista, o Tingers, que o baixista ele muda de vez em quando ali, tá? Acho que é só o baterista, se não me engano, que sempre está na banda ali. É uma banda que tem uma troca de formação um pouco baixa, é uma banda lá de 83, cara. Para vocês terem uma noção aí como é a antiga. E esse aqui é o primeiro CD deles, tá? O The Yellow and Black Attack. Está aqui para vocês. Eu não tenho uma coleção gigantesca dessa banda, até porque, infelizmente, tudo que vou achar dessa banda é meio que importado. E importado está muito caro, ainda mais o dólar aí, quase para 5 reais, tá? Eles lançaram um outro CD, que infelizmente eu não tenho. E o terceiro CD deles é este aqui, que para mim é o grandissíssimo clássico da banda. To Hell with the Devil, tá? Então, olha só, este CD tem uma das melhores músicas para mim. Se você pegar a tradução dessa letra, cara, que coisa maravilhosa. Que é a última música, número 11, Moral the Man, tá? É fantástico, né? Para o inferno com o demônio, né? É meio que um negócio assim, se você não aceitar, vai para o inferno com o demônio, tá? Tá, eu sei que é meio que pressão, né? Falar assim, ah, se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Mas tem todo um contexto por trás disso, perante a letra. E é super interessante a gente entender essa questão da letra desta música aqui, tá? Então, assim, este aqui, interessante falar também que este álbum, a capa foi censurada. Esta capa aqui é a censurada, ok? A capa original tem vários anjos meio que descendo para o abismo, assim, um abismo, uns anjos de guitarra, tocando guitarra, eles descendo para um abismo, meio que um inferno mesmo, tá? Então, assim, é simplesmente maravilhosa. Foi censurada e eles colocaram esta capa aqui, ok? Eu também tenho o In God We Thirst, né? Que essa música, a música I Believe In You, ela foi praticamente uma música mais pop, uma música mais comercial. Tocou em várias e várias rádios, tá? I believe in you. É fantástica. Inclusive, eu tenho o vinil, cara, deste Striper aqui. Deixa eu procurar aqui para vocês, cara. Agora que eu fui lembrar que eu tenho o vinil. Deixa eu procurar aqui para vocês. Deixa eu tirar meus vinils, ok? Aqui é meus vinils, pessoal. Então, não é este. Não é este. Não é este. Eu estou jogando essas coisas e o pessoal vai me matar. Achei. Aqui, ó. Striper. Está aqui. In God We Thirst. Certo? Fantástica este álbum também, ok? Em Deus nós confiamos, certo? Nós confiamos? Nós acreditamos? Nós acreditamos, né? Seria mais... Acho que nós acreditamos. Ok? Bom, enfim. Está aqui para vocês. Eu tenho o vinil e o CD também, ok? Então, olha só que maravilha aqui para vocês, Striper. Eu não tenho o... Essa aqui, eles passaram por uma fase, ok? A banda meio que parou. Depois eles voltaram. Toda essa fase que eles voltaram, eu não tenho praticamente nada. O que eu tenho daquela fase ainda é uma coletânea, tá? Isso aqui. Can't Stop The Rock. Não pare com rock, né? Está aqui para vocês. Isso aqui é uma coletânea. Não é um CD com músicas inéditas. Infelizmente, Striper, eu só tenho esses, certo? Só tenho esses quatro albinhos e o vinil. É uma banda que eu super recomendo para você, para você que é cristão evangélico também. Para você que não é, cara. Inclusive, uma vez, eu acho muito interessante. Eu estava num barzinho e o cara estava tocando Striper, né? Olha só como o preconceito é complicado, cara. Estava tocando Striper e o cara parou assim, ficou olhando assim na televisão, o DVD. E o cara falou, nossa, mano, que banda da hora, que banda legal. Aí o dono falou assim, ó, legal, né? Essa banda, uma banda de white metal, cara. É, não é muito boa, não. É, não gostei, não. O cara, tipo assim, estava curtindo a banda, estava achando legal. Aí viu que era white metal e já teve esse preconceito gigantesco. Mas, enfim. O que você acha? Conhecer Striper? Deixa nos comentários. Não se esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe para todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau.